Fala minha rapaziada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, ainda estamos aqui por o sítio e no vídeo de hoje é mais um vídeo de pega e solte, vocês estão curtindo muitos conteúdos aqui no sítio com os golinhas e dessa vez estou com o Melody aqui, vamos armar o alçapãozinho, vou tentar capturar aquele mesmo golinha que a gente capturou no vídeo passado, a morada dele é ali no cantinho da cerca, então a gente vai armar e vamos ver se a gente consegue pegar ele de novo por a segunda vez rapaziada, esse vídeo aqui está sendo gravado um dia depois de a gente ter capturado ele, a gente capturou ele ontem, então se a gente capturar ele hoje vai ser dois dias seguidos rapaziada, capturando ele e soltando né, como vocês já sabem o intuito do vídeo não é incentivar a captura de pássaros, é apenas para entreter vocês e conteúdo de pega e solte que eu sei que vocês gostem, vou pegar a ave, vou filmar, mostrar para vocês, fica no videozão que vai ter a soltura no final, beleza? Então é isso aí rapaziada, vou armar o alçapão ali no mesmo cantinho, na mesma morada do golinha que a gente pegou no vídeo passado né, esse aqui já é o segundo vídeo de pega e solte e vamos ver se a gente vai ter esse, então deixa o likezão, se inscreve, ativa as notificações e vamos embora rapaziada, que hoje é com melodia hein, só lembrando rapaziada, melodia não está em ordem tá, o outro golinha chegou com mais ordem do que ele família, ele infelizmente chegou cantando bem, mais ordem de briga, não está rendendo não família mas vou gravar assim mesmo, depois a gente corre atrás, caso ele bata né, na gravação a gente corre atrás e levanta ele de novo rapaziada, então chega de enrolação, vamos embora, vou armar o alçapão ali e vamos ver se a gente consegue capturar hein, bora rapaziada, como vocês viram aí, melodia ainda brigou, só que se saiu né, não está em ordem, eu até me admirei ele ainda ter brigado, olha ele chiando rapaziada, porque o golinha está comendo as sementeiras dele, então como vocês estão vendo, ele não está em ordem família, será que vai cair agora, o solto está querendo brigar, olha, rapaziada está indo no alçapão e saindo, está querendo brigar boa rapaziada, pegamos mais uma vez rapaziada, pegando o golinha, mais uma vez pegamos ele família, olha olha o meu chiando, olha a melodia chiando rapaziada, a melodia tinha esfriado como vocês viram aí, então já aproveitei para fazer esse outro videozão hein, que era capturando esse golinha de novo, esse aqui é o mesmo golinha do vídeo passado, que a gente capturou, então é isso aí, brigaram muito família, o meu já estava fugindo, já estava batido, não estava querendo se pegar mais, e esse doutorzinho aqui atrás rapaziada, pensa num bichinho valente viu, pegamos aí, por a segunda vez, pegamos ontem e pegamos hoje, não sei quando eu vou postar esse vídeo, se é dia 9, dia 10, de março de 2024, eu não sei rapaziada, tem muito vídeo gravado, então eu não sei quando vou soltar esse, mas eu peguei ele ontem, tá, dia 7 ou é 8, eu nem lembro que dia é hoje, e peguei ele hoje de novo rapaziada, duas vezes em seguida, é rapaziada, então é isso aí, vou pegar ele de mão, e vou soltar, calma rapaziada, calma, deixa de besteira rapaziada, pensa num bichinho valente família, pensa rapaziada, como esse aqui é valente, viu família, pegamos aí duas vezes rapaziada, duas vezes, pegando aí por a segunda vez, ó, esse deu trabalho viu família, pensa num bichinho fogoso esse aqui, mas é isso aí rapaziada, então rapaziada, pegamos aí por a segunda vez, e como prometido, a soltura né, que é o que é mais bonito rapaziada, criar e preservar, então é isso aí minha família, esse foi o vídeozão de hoje, agora a gente vai correr atrás de levantar a ordem de melodia né, melodia não chegou pronto família, tava cantando bem, mas não chegou com ordem pra briga, o que a gente conseguiu levantar foi o outro, o novatinho que tá só cantando ali, vocês viram aí, eu deixei ele brigar nos vídeos anteriores, mas melodia não tá 100%, mas isso aqui a gente corre atrás e levanta ele de novo rapidinho, e é isso aí, muito obrigado quem ficou até aqui, tamo junto, forte abraço e é nóis família, fui! Tchau! 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 Tchau!